Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa nona reunião pública ordinária da diretoria. Temos o coro por horas de quatro diretor, portanto, a deliberar. Temos para aprovação a ata da oitava reunião pública ordinária. Indagro dos diretores, tem alguma observação? Não tendo, considero aprovada a ata da oitava reunião pública ordinária da diretoria. Solicito, então, o secretário que enuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta e já chame o primeiro item. Inicialmente, saúdos presentes. Informo que o item de número 12 foi retirado de pauta. Informo também que os itens de número 20 e 27 foram destacados do bloco. E a nova ordem, a qual foi aprovada pelo diretor-geral, é a seguinte. Primeiramente, deliberaremos o bloco. Na sequência, os itens 1, 2, 3, 4, 20, 5, 6, 7 e 27. Submeto, então, a deliberação dos diretores, os processos que acompanham o bloco, com exceção dos itens que foram destacados, 20 e 27. Informando que as minutas de votos e atos administrativos estão disponíveis no nosso site desde a última quinta-feira. Bem, Indago, se tem interesse em destaque de mais algum item do bloco, Não havendo, então, interesse, submeto à votação o bloco compreendido dos itens 13 a 38, exceto os itens destacados, ou seja, os itens 20 e 27. Portanto, em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item.